Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para fazer um comunicado. Esse comunicado, para mim, vai ser assim, muito triste. É que eu não vou fazer mais vídeos com o Lu. Toda vez que eu faço algum vídeo com o Lu, nossa, tem umas pessoas que detonam, sabe? Querem, sei lá, pôr o Lu para baixo e eu não gosto, sabe? Eu fico muito, assim, chateada. Eu acredito que tenha mais um ou dois vídeos para serem editados em que eu participo e esses serão os últimos que eu vou participar com o Lu. É difícil as pessoas entenderem que o meu relacionamento com o meu filho é muito, mas é muito forte, entendeu? Nesse último vídeo que ele postou, sobre as comprinhas, foi assim, eu sou uma... Ele me conhece, ele tinha muita coisa para mostrar e quando eu começo a falar, gente, eu não paro. Então, não é que ele foi grosso comigo, em hipótese alguma o Lu foi grosso comigo. Nossa Senhora, nós comemoramos, abraçamos, beijamos. Mãe, vem aqui, eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Faz um vídeo junto comigo. Poxa vida, vai ser muito legal a gente fazer o vídeo junto. Você não viu nada do que eu comprei, né? E a gente fazendo esse vídeo junto, você aproveita e vê, porque você não vai ter tempo, tem que ir para a escola. E gravamos os vídeos juntos. Mas, infelizmente, eu cheguei da escola e fui ver e detonaram o Luiz Fernando dizendo que ele foi muito grosso comigo. Gente, pelo amor de Deus, não foi. Quantas vezes eu preciso dizer para vocês que nós dois somos felizes, sabe? Do jeito que nós somos. Não adianta vocês, vocês vão criar um problema que não existe. Vocês estão criando chifre na cabeça de cavalo. Gente, vocês estão completamente enganados. Completamente enganados. Olha, com toda a sinceridade do mundo. Eu amo fazer vídeo com o Lu. São momentos assim que eu, de muita felicidade para mim, sabe? Eu acho que é muito legal. Mas, mediante a tudo isso, eu comunico que não farei mais vídeos com o Lu para que não haja essa polêmica, que é muito desagradável para mim. E eu acho que até, não sei. Bom, gente, é esse meu comunicado. Tem mais, acho que uns dois vídeos ou três vídeos, não sei. que eu já gravei com o Lu e que não foram postados, mas eu garanto para vocês que eu não vou fazer mais. Eu fiz com a Flávia, foi um absurdo também. Toda vez que, não sei, parece que querem destruir, sabe? O meu sentimento, o meu relacionamento com o Lu, sabe? E isso vocês não vão fazer. Então, eu prefiro me sacrificar, apesar de gostar muito de gravar com o Lu, me sacrificar e dizer que eu não vou gravar mais vídeo com ele, infelizmente. Então, gente, era isso que eu queria. É assim, muito chateada, mas é o que eu vou fazer. Se for para eu fazer vídeo com ele e ele ser detonado, podem ter certeza. Eu não vou fazer mais. Inclusive, né, querer separar. Não sei, gente. Vocês fazem um jeito que parece que não entendi até hoje. Nossa, o relacionamento é tão lindo, gente. Não queiram separar isso ou desmoronar isso. Então, eu prefiro me sacrificar. Gente, era isso que eu tinha para comunicar a vocês. Eu quero deixar aqui um grande beijo a todos que entenderam, que curtiram o vídeo. E que essas pessoas que fizeram esses comentários, eu gostaria muito que assistissem, sabe? Esse vídeo e entendessem. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar. E, infelizmente, não vai dar mais. Porque eu não vou deixar meu relacionamento com o Lu desmoronar nunca. Nunca. É muito lindo o nosso relacionamento. E eu não vou deixar acontecer isso. Então, eu prefiro me sacrificar, sabe? Porque eu gosto. E, gente, só vocês conhecendo o Lu, é uma pessoa formidável, gente. Ele é um filho maravilhoso. Aí, gente, tá vendo? Eu começo a conversar, conversar, conversar. Então, ele tinha que dar umas cortadas em mim, entendeu? Porque eu começo a falar e não paro. Como esse, por exemplo, não paro de falar. Então, gente, deixa eu terminar por aqui. Era só isso. É um desabafo. É um comunicado que eu tô fazendo de verdade. E quero deixar... Infelizmente, né? Tinha tanto desafio pra gente fazer. Desafio da tequila. Tanta coisa pra fazer. Tenho mais um monte de desafios pra fazer com o Lu. Mas, infelizmente, não vai dar. Eu quero deixar aqui um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Que Deus a pensou. Espero que entendam a minha decisão. E comentem. Façam um comentário. Eu sei que vocês vão dizer que não queriam, mas... Gente, tchau. Beijo. Até o... Se eu não vou começar a chorar. Tchau, até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Eu amo vocês. De verdade. Tchau. Beijo.